Tão brigando por peru, agora vocês vão ver Uma de frente com a outra no estilo UFC Amante versus fiel, isso é só um caduque Pra parar com a fofoquinha na porra do Facebook Amante fiel, façam o seguinte Quem ganhar a briga leva meu peru de brinde Amante fiel, façam o seguinte Quem ganhar a briga leva o Lucas de brinde Amante fiel, façam o seguinte Quem ganhar a briga leva o Lucas de brinde Quem ganhar a briga leva o Lucas de brinde Pois toda pegada me fez um boquete Já tô viciante, se ficar uma vez é pet Se eu sou safado, vem uma e reclama Mas meu jeito vagabundo faz eu ser foda na cama Pois toda pegada me fez um boquete Já tô viciante, se ficar uma vez é pet Se eu sou safado, vem uma e reclama Mas meu jeito vagabundo faz eu ser foda na cama Cheguei chegando, escuta o som É o Delano mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega E senta, que escorrega Rebola gostoso pra mim Rebola gostoso pra mim É em baile de favela que as novinha faz assim Rebola gostoso pra mim Rebola gostoso pra mim É em baile de favela que as novinha faz assim Rebola, rebola e chama a atenção Rebola, rebola e chama a atenção Com o dedinho na boca essa mina é uma tentação Rebola, rebola e chama a atenção Rebola, rebola e chama a atenção Com o dedinho na boca essa mina é uma tentação Com um dedinho na boca essa mina é uma tentação Com um dedinho na boca essa mina é uma tentação Com um dedinho na boca essa mina é uma tentação